Se manter acordado não foi nada fácil pra muita gente. Era comum encontrar pessoas cochilando no ponto de ônibus, dentro dele e no colo do pai. Se faltou disposição, sobrou reclamações sobre o horário de verão. Eu tenho que acordar muito cedo e eu não aguento. Tá com sono? Tô. E você, gostou de acordar mais cedo? Não. Por quê? Porque a gente fica com sono. Esse horário de verão não é legal. Os meninos sentem, na verdade? Muito, sentem muito, pra dormir e pra acordar. Essa pequenininha veio dormir, ela acordou agora. Não tem como, né? Não tem como. Muda o ritmo dela, né? Diário dela. As crianças sentem, viu? Sente, sente bastante. A alimentação muda, a força de acordar é difícil já, de levantar todo mundo. E agora, como é que vai ser até fevereiro? É, vamos ter que acostumar, depois desacostumar novamente, né? Mas é o ritmo, tem como fazer. Esse horário de verão, ele trabalha de forma negativa no nosso corpo? Sim, trabalha. Ele afeta, gerando vários sintomas em toda a população, como cansaço, mal-estar, fadiga, indisposição, irritabilidade, distúrbios de alimentares, sonolência diurna, dificuldade de dormir à noite. E pra encarar um novo horário, foi preciso se adaptar a uma nova rotina. Eu dormi mais cedo ontem, vou chegar mais descansado hoje. Coloquei eles pra eu dormir mais cedo pra poderem aguentar, mas acordar não foi muito fácil, não. O dono dessa panificadora foi bastante maleável e decidiu não penalizar ninguém devido aos atrasos. Ele entende que nesses primeiros dias do horário de verão, os funcionários vão encontrar dificuldades pra chegar na hora ao trabalho. Do princípio, o pessoal começa a achar um pouco estranho, mas é tranquilo, todo ano é esse ritmo aí mesmo, é isso aí. A estratégia do horário de verão é aproveitar ao máximo a luz natural ao longo do dia, reduzindo os gastos com a energia elétrica. Por isso, os elógios são adiantados em uma hora. Mas essa mudança provoca alterações na rotina, físicas e no humor das pessoas. Sendo necessário tomar alguns cuidados para que o organismo consiga se adaptar bem ao novo ritmo de vida. Procurar dormir o máximo possível com qualidade e quantidade, sempre indo pra um quarto escuro, silencioso e com uma temperatura agradável, pra estimular o sono e manter o sono. Agora tá difícil, né? Porque tem que acordar cedo e o calor que tá fazendo? Muito. Aí lembrar sempre de hidratar, na primeira semana diminuir as atividades, fazer umas atividades físicas mais leves, também ingerir alimentos mais leves e com fácil digestão.